Quando eu era criança, a minha mãe contava-me sempre uma história quando eu me ia deitar. Então era a história de um menino que tinha uns calções vermelhos e uma t-shirt às riscas. Mas cada vez que a minha mãe tentava alterar alguma coisa à história, eu não permitia. Então o menino tinha sempre o mesmo nome, tinha sempre os mesmos calções, tinha sempre a mesma t-shirt e passeava sempre no mesmo sítio. E eu lembro-me de minha mãe me dizer, mas ó Joana, deixa-me contar a história que lhe aconteceu na praia. E eu não, deixa-me mudar de roupa porque nesta história está frio. E eu não. Coitada da minha mãe. A minha mãe nunca teve jeito para cozinhar e sempre que eu me portava mal, a minha mãe fazia a grande ameaça que era, soneca, olha que eu vou cozinhar. E eu começava a me portar bem. Eu quando era criança contava-me muitas histórias, mas aquelas que eu fixei foi sempre aquelas que me metiam um bocadinho de medo. E então a minha avó e a minha mãe, cada vez que tentavam dar-me comida na hora da refeição, fosse ela qual fosse, havia sempre alguma dica ou outra que me deixava um bocadinho com medo. Por exemplo, eu gostava e gosto muito de animais. Nas traseiras da casa da minha avó haviam muitos gatos e eu dava sempre assim umas migalhinhas e umas coisas a todos os gatos que por lá passavam. E a minha avó tinha a mania de dizer que se eu não comesse a sopa toda, um deles ia acontecer-lhe alguma coisa de facto. E eu ficava muito triste e comia a sopa. Eu não me lembro dos meus pais me lerem muitos livros. Eu lembro deles me contarem muitas histórias disparatadas. O meu pai, por exemplo, dizia que usava óculos porque ouvia mal, depois os óculos puxarem as orelhas para a frente. E só muito mais tarde eu percebi que ouvia bem, só que via mal. Mas havia um livro que eu adorava, a história que eu adorava era A Volta ao Mundo, em 80 dias, do Willy Fogg. Esta era a minha história favorita de quando eu era criança. À noite é que as histórias eram um bocadinho diferentes e estranhas. A minha mãe queria que eu adormecesse e então começava-me a contar histórias para relaxar. E baixava a voz e fazia sempre assim. Imagina o mar e o vento. E eu adormecia. Todos os dias era uma aventura diferente. Habitualmente começava sempre com um coelhinho. E do coelhinho já era um coelho com superpoderes, patos mágicos, fadas. A minha mãe tinha um monte de histórias na cabeça, sim. A história da raposa e da cegonha. Que basicamente era a história da cegonha ir jantar a casa da raposa e a raposa servir a comida num prato. E tendo a cegonha um bico comprido, não conseguia comer muito facilmente desse prato. No dia a seguir, a cegonha convidou a raposa para ir jantar a sua casa e serviu num copo. E foi muito difícil para a raposa comer. Uma história que o meu pai me contava, que é um príncipe que fazia anos. E deu uma grande festa, quando fez anos. Este príncipe morava num castelo. E então o pai dele organizou-lhe um grande jantar. E veio gente, gente, nobres, tudo, malta riquíssima. E então, à medida que foram chegando, foram deixando grandes presentões. Grandes carroças, presentes de ouro. E ele continuava meio triste, ele não estava a gostar muito da festa e não percebia se era por causa dos convidados, se era por causa dos presentes. Então, no fim da festa, o pai tinha um presente guardado para ele. Só que era um presente... Era uma caixinha de fósforos. E nesse momento, o príncipe ficou todo contente porque era mesmo aquilo que ele queria. Porque ele fazia coleção de caixas de fósforos e o pai dele sabia. Ele não queria as coisas de ouro, ele não queria as roupas caras, as carroças, não queria nada disso. Eu só queria aquela caixa de fósforos. E foi nesse momento que a festa dele deu a volta e foi aí que ele ficou radiante. Está feito, malta, é a minha história. Prova-se para o pessoal. Rádio Tikta!